O nosso quinto painel é intitulado Direitos Sociais e Tecnologia Temos o prazer de contar com a presença, como presidente deste painel o senhor doutor Marcos Pereira que é presidente do Partido Republicano Brasileiro, BRB e vice-presidente da Rede Record de Televisão Integra este painel o professor doutor Hans-Michael Wolfgang chefe do Departamento de Direito Tributário da Universidade de Münster, na Alemanha e também integra este painel como panelista professor doutor Fabian Littrecht professor da Universidade de Münster, na Alemanha Com a palavra para as considerações iniciais em condução do quinto painel Direitos Sociais e Tecnologia o presidente deste painel, doutor Marcos Pereira Bom dia a todos Nosso segundo painel de hoje trata da perspectiva europeia do debate acerca dos direitos fundamentais e questões atuais de inovação tecnológica e direitos sociais Nós temos aqui a honra de receber para palestrar para nós desta manhã o professor Hans-Michael Wolfgang Chefe do Departamento de Direito Tributário da Universidade de Münster, na Alemanha O doutor Hans é doutor em Direito pela Universidade de Münster presidente do Fórum do Europeu de Economia Externo imposto sobre pênis de consumo e taxas alternativas e diretor da faculdade de Direito da Universidade de Münster A minha esquerda nós temos o professor Fabian professor da Universidade de Münster, na Alemanha doutor em Direito pela Universidade de Münster professor de Direito Público da Universidade de Münster contemporâneo com o prêmio Hoster pela Universidade de Münster, em 2005 para iniciar os trabalhos então convido o primeiro palestrante desta manhã o professor Hans Obrigado 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 Obrigado, senhoras e senhores. Isso já foi mostrado pela Maria Escobar. Aqui vocês podem ver o castelo de Manstein, que é a sede da nossa universidade. Gostaria de chamar a atenção de todas as possibilidades de cooperação entre as universidades alemãs e brasileiras. A Universidade de Manstein mantém um acordo de cooperação de parceria com várias universidades brasileiras. O objetivo desse acordo é o intercâmbio de estudantes, bem como professores. Quero convidá-los cordialmente a participar desses programas de intercâmbio. Eu quero mais especificamente convidá-los a uma visita à Universidade de Manstein. Ficaria contente se pudesse cumprimentar alguns dos senhores, algumas das senhoras, no nosso curso de mestrado. Nós temos um curso de mestrado que dura um a dois anos. Então, queria convidá-los cordialmente para que estudassem em Manstein. Isso dito, eu gostaria de ocupar-me do tema da palestra de hoje. Eu preparei uma apresentação que foi gentilmente traduzida pela minha colega, a senhora Escobar. Ela me disse que a tradução pode conter um ou outro erro, então eu peço desculpas de antemão. Bom, aqui as senhoras e senhores podem ver a estrutura. Eu quero falar rapidamente, a guisa da introdução, sobre os direitos fundamentais na União Europeia. Quero falar sobre a evolução dos direitos fundamentais na União Europeia. Nos últimos dois anos houve uma evolução significativa. Depois eu preciso falar um pouco sobre os direitos fundamentais na União Europeia, tais como consubstanciados nos tratados mais específicos. Quero falar rapidamente sobre a Carta dos Direitos Fundamentais da Europa. Falar sobre aspectos de método da verificação do cumprimento dos direitos fundamentais. Depois eu quero falar sobre os aspectos de direitos sociais da Carta. Falar sobre a dogmática dos direitos sociais fundamentais e citar alguns exemplos. Gostaria de chamar a atenção ao fato de que a União Europeia Iniciou como uma comunidade econômica. Depois da Segunda Guerra Mundial, havia necessidade de incluir um catálogo de direitos fundamentais, mas isso não foi feito porque, na época, importavam os setores econômicos. Daí, o Tratado sobre a Comunidade Econômica Europeia, de 1957, o Tratado de Roma e outros tratados. Este foi o fulcro das preocupações da comunidade europeia nos anos 50, mas houve uma evolução no sentido da proteção de direitos fundamentais na Europa. A Corte das Comunidades Europeias inicialmente indiferiu reclamações referentes aos direitos fundamentais, razão pela qual foi acusada de ter pouca sensibilidade com relação aos direitos fundamentais. Houve uma sentença de 1966 que, no assim chamado caso Stauder, havia, na época, subsídios para a compra de manteiga nos diferentes Estados-membros da Comunidade Econômica Europeia, na época, eram seis. Na regulamentação alemã, o interessado tinha que dar o seu nome quando queria receber esse subsídio para a aquisição de manteiga. Um cidadão alemão queixou-se disso, fez uma reclamação, acabou na Corte da Comunidade Europeia, mas a Corte indiferiu a sua reclamação. O que foi importante nesse caso foi o seguinte, a Corte das Comunidades Europeias admitiu a existência de direitos fundamentais na Comunidade Comunica Europeia, hoje a União Europeia, como princípios jurídicos gerais. Então, o Tribunal reconheceu a existência dos direitos fundamentais como princípios jurídicos gerais, atribuindo-lhes o peso hierárquico de normas constitucionais que valem na Europa e devem ser implementados nos ordenamentos jurídicos nacionais dos Estados-membros. O próprio Tribunal se viu como a instância responsável e competente para a guarda dos direitos fundamentais. Direitos fundamentais, portanto, percebidos como algo a ser preservado pela Corte das Comunidades Europeias. Essa jurisprudência foi desenvolvida em 1970 quando uma sociedade comercial e internacional apresentou uma ação A proteção dos direitos fundamentais no direito comunitário assentava em convicções constitucionais comuns aos Estados-membros. Então, na sentença do caso Nolte, de 1973, o Tribunal considerou os tratados de direito internacional público celebrados entre os Estados-membros para a proteção dos direitos humanos seriam a base para a elaboração e definição de direitos fundamentais comunitários. Seguiram nos anos seguintes a Convenção Europeia para a proteção dos direitos humanos que acabou desenvolvendo um catálogo abrangente de direitos fundamentais não escritos. Passamos agora à derivação dogmática dos direitos fundamentais. Originalmente, os acordos, os tratados internacionais nos quais assentava a comunidade europeia continham uma lacuna de regulamentação. Quando a Corte das Comunidades Europeias procurou os direitos fundamentais, ela descobriu vários enfoques nas Constituições Nacionais. Em 1987, o Ato Europeu Único incluiu a proteção dos direitos fundamentais no seu preâmbulo. Isso foi, mais tarde, ancorado no Tratado de Máster de 1992. Hoje, a proteção dos direitos fundamentais está essencialmente ancorada no artigo 6º Romanos 1 do Tratado de Lisboa. Caso queiram examinar, esses tratados podem encontrar na internet, no site da União Europeia, inclusive o texto em língua portuguesa, de modo que a consulta a qualquer momento é possível. O artigo 6º tipifica que a União Europeia reconhece os direitos, liberdades e os princípios consubstanciados na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, de 7 de dezembro de 2000, na versão de 12 de dezembro de 2007. Depois vem uma afirmação muito importante. A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e os tratados nos quais assenta a União Europeia são juridicamente de nível hierárquico igual. Em outras palavras, a Carta não está inserida num tratado, mas é um corpo de normas contratuais, tratadísticas, no mesmo nível dos outros tratados que fundamentam o direito comunitário. Se nós examinarmos isso mais de perto e examinar rapidamente a história da Carta, verificaremos que em julho de 1999 foi criada a tarefa europeia para elaborar a Carta. foi fundada um grêmio que se chama Convenção, que tem 15 delegados dos chefes de Estado e governo da União Europeia, 12 membros do Parlamento Europeu. Em 2000, em 9 de outubro de 2000, a Carta dos Direitos Fundamentais foi aprovada. E em 7 de dezembro de 2000, em Lizza, essa Carta foi solenemente proclamada. Ora, nos 10 anos transcorridos desde então, essa Carta não obteve caráter vinculante. Houve uma tentativa de transformá-la em norma constitucional europeia. Isso não foi possível. Vários Estados-membros impediram a elaboração e proclamação da Constituição Europeia. Mas o Tratado de Lisboa, em fins de 2009, conseguiu emprestar caráter vinculante aos direitos fundamentais. Desde fins de 2009, essa vinculatividade existe. Falemos rapidamente da estrutura e do conteúdo da Carta. Título 1 tipifica a dignidade da pessoa. Artigos 1º a 5º, caso tenham oportunidade de ler a Carta na internet, eu recomendo que leiam isso. Vocês podem colocar isso, fazer uma consulta na Google. Põe no Google, Carta dos Direitos Fundamentais da Europa, vírgula, Tratado de Lisboa, e vocês já vão encontrar a versão portuguesa correspondente. Então, a dignidade da pessoa em cima da carta. Título 2, ocupa-se das liberdades. Artigos 6º a 19º, o título 3º, ocupa-se dos direitos de igualdade. Artigos 20 a 26º, proibindo a discriminação. Título 4º, que logo deverá ser tratado com maior intensidade, diz respeito à solidariedade, aos direitos sociais fundamentais. Artigos 27 a 38, que são objeto da minha conferência. No título 5º, encontramos os direitos de cidadania. Artigos 39 a 46, artigos de eleger e se fazer eleger. Título 6, se ocupa dos direitos de ser ouvido pelo juiz legal. Artigos 47 a 50, tutelas judiciais e assim por diante. Depois, há um título muito importante, o título de número 7, que se ocupa de disposições gerais. Isso está regulamentado nos artigos 51 a 54. Quero falar rapidamente disso, para que compreendam melhor as determinações gerais e compreendam como eles podem sortir efeitos nos direitos fundamentais de natureza social. Vamos falar do direito 51, que regulamenta o âmbito de aplicação da Carta dos Direitos Fundamentais. Então, podemos ler o seguinte, essa carta tem validade para os órgãos e instituições da União, em conformidade com o princípio de subsidiariedade, e ela tem validade para os Estados-membros exclusivamente na implementação do direito comunitário. Correspondentemente, a carta respeita os princípios e fomenta a sua aplicação no âmbito das respectivas competências dos Estados-membros. Se nós examinarmos um pouco mais de perto o âmbito de aplicação, então, nós verificamos que existe um grupo de destinatários restrito, os órgãos, as instituições e outras instâncias da União Europeia. Eu logo vou falar sobre os direitos fundamentais de natureza social, mas isso não é tudo, porque os destinatários também incluem os Estados-membros, mas só na medida em que eles implementam o direito comunitário. Se os Estados-membros implementam o direito puramente nacional, continuam sujeitos, obrigados ao cumprimento dos seus próprios direitos fundamentais. Mas, no momento em que eles implementam o direito comunitário, então, eles precisam levar em consideração a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Isso não é inteiramente novo, essa norma já existia de forma não escrita, mas agora ela está consubstanciada em norma positiva do direito comunitário. Como já disse, não se criam novas competências, muito pelo contrário, se faz uma restrição ao âmbito de competências da própria União Europeia. Com relação ao segundo ponto, aos métodos da verificação do cumprimento dos direitos fundamentais, afinal de contas, os direitos fundamentais sempre podem ser restringidos. Aqui, o artigo 52 diz que toda e qualquer restrição de um direito fundamental deve ter previsão legal. E temos que levar em conta também o princípio da proporcionalidade, a restrição somente é admissível quando necessária com relação aos fins da União Europeia ou da proteção dos direitos e das liberdades de outros indivíduos. Então, com relação ao aspecto metódico, nós sabemos que a intervenção deve poder ser justificada. Eu já disse antes que direitos fundamentais não têm validade ilimitada, sempre estão sujeitos a intervenções, nunca um direito fundamental pode ser ilimitado. O mero fato de que outras pessoas também são titulares de direitos fundamentais implica na restringibilidade, em princípio, de um direito. O artigo 52 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia contém uma regulamentação genérica acerca das barreiras de todos os direitos fundamentais consubstanciados na Carta. Os passos são reserva legal, objetivo, bem da coletividade e barreiras de barreiras. Então, as barreiras das barreiras estão incluídas. Tudo isso aparece no artigo 52. Então, em primeiro lugar, o administrador deve perguntar, existe reserva legal? Se isso, depois de responder a essa pergunta, precisa perguntar pelo objetivo, referente ao objetivo, ao interesse da coletividade, e depois ele deve perguntar pelas barreiras de barreiras. No caso da reserva legal, toda e qualquer intervenção em direitos fundamentais deve dar-se com fundamento num direito, numa lei, seja nacional ou seja europeia. Nós precisamos, em segundo lugar, de um objetivo que serve o bem da coletividade. Os direitos fundamentais devem ser vistos à luz da sua função social, assim, por exemplo, com relação à proteção do consumidor, ou proteção da saúde pública. E existem barreiras para isso. Por isso, as restrições são limitadas pelo princípio da proporcionalidade. Os teorias essenciais dos direitos fundamentais devem ser levados em consideração. Além disso, outras liberdades fundamentais também devem ser consideradas. Temos, portanto, um âmbito de proteção, um âmbito de tutela muito amplo, a possibilidade da tutela judicial e a possibilidade de restringir essa restrição, por sua vez. Bem, qual é a relação que isso tem com a justificativa? O que isso tem a ver com os aspectos de direito social da Carta? Ora, o objetivo da Carta dos Direitos Fundamentais é atingir um grau elevado de justiça social e segurança social na União Europeia. Não há descenso com relação a esse tópico, mas nós precisamos levar em conta que a ideia da garantia de direitos fundamentais sociais, no fundo, é bastante jovem, bastante recente. Normalmente, nós sempre compreendemos os direitos fundamentais como direitos de resistência do indivíduo contra o Estado, quer dizer, como direitos de cidadania, que dão ao cidadão a possibilidade de resistência contra determinadas medidas do Estado, ou direitos que garantem a participação política do indivíduo nos negócios da coletividade. Mas nós temos uma norma no ordenamento comunitário, eu penso que no Brasil deve ser parecido, nós temos uma necessidade de direitos fundamentais resultantes de uma concepção avançada do Estado de Direito e do Estado Social, de bem-estar social. Razão pela qual uma comissão estudou a Carta na Convenção, já antes mencionada, houve uma discussão sobre se os direitos fundamentais com referência a questões sociais devem ser inseridos, isso não batia com a compreensão clássica de Constituição. Diferentemente dos países socialistas, onde sempre houve essas garantias, eu não vou dizer, evidentemente elas não eram necessariamente implementadas, mas elas eram retoricamente reconhecidas. Já em 1987 houve uma Carta Social Europeia, perdão, em 1961, uma Carta Social Europeia, que no entanto continha ainda a possibilidade do opt-in-out e que não previa a plena possibilidade de cobrar a implementação desses direitos perante os tribunais. Na Convenção dos Direitos Fundamentais de 1999, que eu mencionei antes, houve uma discussão intensa em torno da inclusão dos direitos fundamentais sociais. Eu gostaria de falar disso rapidamente para mostrar que a existência dos direitos sociais fundamentais não é algo evidente per se. A Constituição brasileira talvez tenha uma perspectiva diferente, mas na Europa isso não era uma evidência per se. Nós apresentamos na Alemanha, tanto na legislação quanto na jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal, muitas considerações sobre as normas de caráter social, mas isso não vale para todos os Estados-membros da União Europeia, razão pela qual houve um debate intenso se esses direitos fundamentais efetivamente devem ser ancorados assim e, caso a resposta seja positiva, como eles devem ser ancorados. Os oponentes da inclusão dos direitos fundamentais no direito comunitário, no fundo, temiam o seguinte, se direitos fundamentais de natureza sociais fossem incluídos, o legislador comunitário fundamentaria uma pretensão de uma prestação que poderia ultrapassar as possibilidades do tempo erário nos Estados-membros da União Europeia e levar os Estados-membros à falência. No fundo, essa problemática acabou se revelando sem fundamento. Então, os temores a ela associados não têm fundamento. Já existe uma barreira importante na restrição às competências da União Europeia. No âmbito de uma solução de meio termo, encontrou-se a seguinte solução de ancorar os direitos fundamentais na Carta, um modelo de três colunas ou três âmbitos. Os direitos fundamentais foram ancorados já no preâmbulo da Carta dos Direitos Fundamentais. Depois, no título quarto, foi criado um bloco de central importância, que eu logo vou apresentar em seus detalhes. E depois, no título sete, ainda foram mencionadas as cláusulas transversais, insistindo-se no fato de que a Carta Social não ampliaria os catálogos de direitos fundamentais dos Estados-membros enquanto tais. Passemos ao título quarto, cujo tema é a solidariedade e que eu gostaria de apresentar agora rapidamente em alguns artigos. Eu tenho aqui uma lista completa de todas as prescrições e todas as normas atendentes aos direitos fundamentais sociais no direito comunitário europeu. Logo mais falarei de alguns, apenas se as senhoras e os senhores examinarem isso, verão que no artigo 27 existe o direito à instrução e oitiva das trabalhadoras e dos trabalhadores em empresas. No artigo 28, se fala do direito de negociação de contratos coletivos de trabalho e de medidas que dizem respeito à coletividade dos trabalhadores. No artigo 29, tipifica o direito ao acesso aos tribunais, ao acesso ao departamento de empregos. No artigo 30, contém a proteção para demissões imotivadas. No artigo 31, tipifica as condições justas e adequadas de trabalho. Então, vocês já podem ver que o título diz muito respeito a normas trabalhistas, mas isso não é tudo. Existe uma complementação no artigo 33, que tipifica aspectos atinentes ao direito de família e do exercício da profissão. 31, artigo 34, fala claramente da seguridade social e do apoio. Os artigos seguintes, de 31 a 38, falam de proteção da saúde, acesso a serviços de interesse econômico geral, proteção do meio ambiente e proteção do consumidor. Gostaria agora de falar brevemente sobre a dogmática dos direitos fundamentais. Isto é importante também porque sempre poderíamos supor que há direitos subjetivos que podem ser cobrados perante os tribunais. Nós temos que distinguir entre os direitos fundamentais, por um lado, onde existem direitos públicos subjetivos que, em última instância, visam a possibilidade de serem cobrados perante os tribunais. Assim, artigo 27, o direito à instrução, à informação. O artigo 33, que tipifica a proteção da família. Mas há também artigos que não se referem a uma situação subjetiva, mas contêm uma determinação axiológica objetiva. Esse tema também já apareceu na conferência do professor Hoffman Rimm, que chamou a atenção às regulamentações das leis de proteção, das normas de proteção de dados, falando na eficácia dos direitos fundamentais contra terceiros. Isto aparece no artigo 34, cujo papel eu gostaria de explicitar logo mais. Se nós nos aproximarmos um pouco mais da dogmática dos direitos fundamentais, temos que dizer que não está 100% esclarecido no título da solidariedade o que é direito fundamental Há mesmo tempo, vamos discutir sobre isso, mas hoje tenta-se interpretar, tenta-se interpretar, levando em consideração o teor literal da norma jurídica. Artigo 34, por exemplo, às vezes se fala em direito a, ou proteção de direito a. Então há uma referência a um direito subjetivo e às vezes existe uma interpretação genética. Isso pode ser feito com base nos protocolos da convenção. Todas as sessões da convenção foram protocoladas, todas as posições de membros foram protocoladas para que se soubessem o que os países e as bancas da carta quiseram fazer. Ou, para lembrar apenas a questão, os aspectos sistemáticos do artigo 34. Avançando, vemos diferenças de níveis entre direitos fundamentais e podemos diferenciar entre funções clássicas, como o artigo 28, liberdade de coalizão, ou seja, liberdade de associação, liberdade de associação de empregadores e empregados, existindo a possibilidade de intervir contra, por exemplo, uma medida do Estado, por exemplo, no caso da proibição de uma greve, que seria uma infração, ou direitos de associação que permitem acesso ao mesmo direito em nossos sistemas sociais, como o artigo 29, ou os direitos a serviços, serviços sociais, o que não é amplamente aplicado e aqui a crítica que se levantou contra isso, na verdade, não leva a nada. Gostaria de citar alguns exemplos desses direitos fundamentais sociais, o artigo 28, por exemplo, onde se trata de direito a negociações coletivas e a medidas coletivas. aqui diz que as empregadas e os empregados, assim como as empregadoras e os empregadores e as suas respectivas organizações, de acordo com o direito da União e das regras de cada um dos Estados e os usos, têm o direito a negociar contratos coletivos nos níveis apropriados e assiná-los, assim como em caso de conflitos de interesses, tomar medidas de defesa, inclusive greves. Isso significa, em cada um dos casos, se se fala nos direitos do artigo 28, fala-se de contratos coletivos sobre salários, férias, outras coisas que se referem às condições de trabalho. E também se fala em medidas coletivas, especificamente. Conhece-se, por exemplo, as medidas que podem ser tomadas por empregados, por exemplo, greve. Fala-se nos direitos específicos de greve, que é garantido pelo artigo 28. Disso-se deduz que são protegidas todas as medidas que têm a ver com a negociação e a conclusão de contratos coletivos. Quem são tangidos pessoalmente? Cada um dos empregados, cada um dos empregadores, mas também as coalizões ou associações ou sindicatos de empregadores e empregados, sendo que os empregadores não se chamam sindicatos na Alemanha. As associações de empregadores e sindicatos são as pessoas indicadas nessas regulamentações. Por isso, os campos de aplicação são muito amplos. Quando uma versão sobre medidas coletivas pode existir, isso pode existir, por exemplo, quando o comportamento protegido é dificuldado, por exemplo, mediante uma medida. Quando o Estado, por exemplo, faz uma promissão de greve, isso é um exemplo possível. A justificativa para uma intervenção, que eu já mencionei no caso do artigo 52, também algo imaginável em situações especiais, seria até possível proibir determinada greve, sendo que, nesse caso, a queda especial, e com o artigo 28, não apenas se refere ao direito da União, mas também se refere às legislações e costumes de cada um dos Estados. Isso vai um pouco mais longe. Vocês veem essa solução de compromisso que foi encontrada, ou seja, que não há regulamentos que valem aos Estados da União como um todo, mas também se deixa um espaço de verdade para cada um dos Estados-membros, sendo que, sendo possível, que haja divergências de opinião entre os Estados. Por exemplo, na Alemanha sempre se colocou a questão sobre se apenas os empregados poderiam fazer greve, se os empregadores poderiam fazer um lockout, algo que na Alemanha, pela situação legal, é possível, pode ser diferente em alguns dos países, outros países-membros, e os artigos 28 abrem essa possibilidade para cumprir com costumes locais. Com isso, eu passo para mais um artigo, artigo 33, que fala da vida familiar e da vida profissional. Aqui se trata da formulação da proteção jurídica, econômica e social da família. E o segundo diz, para poder coadunar a vida familiar e a vida profissional, toda pessoa tem direito a não ser demitida por causa de maternidade, assim como ter um intervalo de trabalho entre maternidade ou adoção. Temos que diferenciar o item 1, que fala apenas num princípio. É algo que é discutido, não é um direito mágico de cada um, mas é apenas uma justificativa. Quem fala na proteção da família, sendo que não se especifica se se fala de famílias com contrato matrimonial assinado no registro civil, mas também pode ser uma relação extramatrimonial entre um pai e uma mãe. E as condições jurídicas são que a União e os países membros, ao aplicar o direito da União, têm que se preocupar com uma proteção suficiente da família. A partir dessa formulação, pode-se ver que isso é muito vago e abre um campo muito grande para discussão para cada um dos estados concretizar isso. Olhando para o artigo 33, item 2, contém um direito fundamental, a saber, na medida em que, fala expressamente na proteção de pais e mães com a meta de coadunar profissão com a família. O que se refere à maternidade, normalmente se define como momento desde a gestação da criança até o final das férias por maternidade, que protege a pessoa de demissão em normas europeias, permitindo também um período de até três meses depois do nascimento ou da adoção, uma férias maternidade ou paternidade. O que significa que nesse tempo precisa ser um salário que tem que ser, no mínimo, igual ao direito que se obtém da segurança social. Em todo caso, o emprego é garantido. Quando esse direito é deixado de lado ou é desrespeitado, o que pode ocorrer quando há falta de regulamentação ou quando os empregadores e os empregados não podem se pôr de acordo sobre essas regras. Aqui, sim, vale o artigo 52, no sentido de que, por exemplo, o princípio da relatividade tem que ter exercido. Vejamos agora o artigo 34. O penúltimo que eu queria lhes mostrar fala-se em segurança social e apoio social. Esse texto é relativamente longo. aqui está o texto todo. O artigo 34 tem três itens. Os dois primeiros tratam, no primeiro, de que a União reconhece e respeita o direito ao acesso à seguridade social e aos serviços sociais sociais, em caso de maternidade, doença, acidente de trabalho, idade e perda do emprego. O fundo de garantia do emprego. O item 2 diz que toda pessoa que tem domicílio legal na União e que muda de domicílio tem direito à seguridade social e aos benefícios sociais de acordo com o direito da União e de acordo com as regras e usos de cada um dos Estados. E tem três. Para combater a exclusão social e a pobreza, a União apoia o direito a um apoio social e ajuda para uma moradia decente, de acordo com o direito da União e de cada um dos países. Olhando o artigo 34 mais de perto, podemos ver que no item 1, com a palavra seguridade social, isto contém um princípio que tem um certo caráter de defesa. Trata-se da seguridade social, especificamente de empregados e empregadas em caso de doença e de ancianidade e de serviços adicionais que têm que ser prestados. E, por exemplo, existe na Alemanha, a seguridade social no sentido de que é oferecido um almoço a pessoas idosas que não têm condições suficientes para adquirí-los. Isso é apenas como exemplo. Em outros Estados-membros, pode ser diferente. A listagem dos casos no caso 34 me leva ao final. Item 2 do artigo 34 diz que todas as pessoas com domicílio legal, domicílio legal é necessário salientar na União Europeia, mudando de domicílio de forma legal, têm direito à seguridade social. Com isso, quer-se criar a possibilidade de que a pessoa mude de um Estado membro para um outro Estado de empreendedor que gosta com o seu emprego. E isto se refere a uma jurisprudência do Tribunal Superior Europeu, desde 1995, quando se tratou de uma decisão a respeito de alguém que, saindo da Alemanha, e queria comprar óculos num outro país e deveria ter restituído o preço dos óculos pelo seguro-saúde da Alemanha, ou a União Europeia diz que ele tem direito a essa restituição. No caso de 1996, tratou-se de que alguém que morava na Alemanha queria ser tratado num hospital fora da Alemanha e o seguro-saúde da Alemanha diz que a gente não paga. Não era um caso de emergência, mas era um caso normal. Mas o Tribunal Superior Europeu diz que esses direitos continuam existindo dentro dos princípios da inseguridade social. O terceiro item afasta-se das regras referentes à situação de empregado e empregador, mas se trata mais dos direitos sociais, dos direitos de apoio social, não como um princípio, não como direito, mas como princípio. Ou seja, não cria direitos automáticos através dessa reglamentação. A questão que surge com isso é o que a carta quer garantir, exatamente. Será que a carta contém uma garantia de um mínimo para a subsistência? Entende-se que sim, que a carta garante o direito a uma receita suficiente para a subsistência individuais. Fala-se em uma existência digna de um ser humano. E com isso garante, de qualquer forma, uma receita mínima para a subsistência. Aliás, a questão é como é que é. Quanto significa cada um, esse valor para cada um dos estados. Há muitas divergências. O mínimo para a subsistência na Romênia é muito diferente do que o mínimo para a subsistência na República Federal da Alemanha, o que abre a possibilidade de legislações individuais e nacionais. Passado em vista do tempo, eu quero terminar com esta minha apresentação. Eu teria que falar ainda no artigo 37 sobre a proteção do meio ambiente. O que eu queria lhes mostrar com a minha conferência é que, a partir de 2009, temos, a partir de 2009, uma carta de direitos fundamentais escritos. Já tínhamos isso na jurisprudência do Tribunal Europeu, mas não era algo escrito. A coisa melhorou muito através desse catálogo escrito, que coloca muito mais claramente quais direitos e, eventualmente, deveres existem. Esse sistema que temos através da carta de direitos fundamentais fala da garantia dos direitos fundamentais, mas que é possível intervenções, no caso, sobretudo, dos direitos fundamentais sociais, que lhes mostrei aqui. Vemos com frequência que, frequentemente, não são aquilo que são direitos substantivos, mas objetivos. Ou seja, que não criam automaticamente o direito, mas, sobretudo, se refere aos órgãos da União Europeia, dos Estados-membros, invocando-os a respeitar os direitos de solidariedade, no caso da legislação ou da jurisprudência. Essa intervenção dos direitos fundamentais sobre a ação de cada um da União Europeia e dos Estados-membros. Com isso, termino a palestra e agradeço a sua atenção. Gostaria de parabenizar e agradecer ao professor Hans pela brilhante explanação. Como nós podemos ver, o direito fundamental aqui no Brasil é muito semelhante ao que foi apresentado pelo professor Hans, dos direitos fundamentais europeus. Aqui, na nossa Carta Constitucional de 1988, os direitos foram relacionados não só com direitos, mas como garantias fundamentais do artigo 5º. Garantias extras, como já explicado pelo professor, especialmente contra as ações do Estado. E, a partir do artigo 6º, nós vemos, mais especificamente, aqui no Brasil, os direitos fundamentais sociais. Que, numa breve comparação entre o nosso artigo 6º, 7º, 8º da nossa Constituição Brasileira e a exposição feita pelo professor Hans, demonstra que há bastante semelhança entre o direito alienígena europeu e o direito pátrio brasileiro. Para dar continuidade, então, agora nós chamamos o professor Fábio para a sua exposição. Obrigado. Caros colegas, minhas senhoras e minhas senhoras, em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite e pela possibilidade de fazer a minha apresentação. Quem pede a um professor alemão de direito público de falar sobre direitos fundamentais, corre um grande risco. Porque, ou fará uma apresentação muito curta, ou uma apresentação muito longa. Ouvirá uma apresentação muito curta, se o professor alemão dirá que a Constituição alemã não tem direitos fundamentais sociais. E terá uma conferência muito longa, se eu quiser explicar os motivos dessa situação. Uma conferência muito curta não seria correspondente à cordial recepção que eu recebi aqui no Brasil. E uma conferência muito longa deveria fazer com que vocês renunciassem ao seu direito fundamental ao almoço. Por isso, eu quero construir a minha conferência de uma forma diferente, mostrando-lhes, em cinco passos, qual é o papel que os direitos fundamentais na Constituição alemã. Eu falei em níveis, temos que falar em três níveis. Em primeiro lugar, tenho que lhes explicar, item 1, por que que nos direitos alemãs temos grandes dificuldades a lidar com direitos fundamentais sociais, não fazem parte da nossa dogmática. Em segundo lugar, eu tenho que explicar o que que nós temos em termos de direitos sociais fundamentais, nos diferentes níveis. Eu coloquei em sedimentos, porque tudo isso se sedimentou ao longo da história. E vocês verão que os direitos sociais fundamentais, ou uma discussão sobre direitos sociais fundamentais, terão diferentes funções em diferentes épocas. Isto para o início. Se falamos sobre direitos fundamentais sociais, falamos em geral de alguma coisa diferente. O que que nós queremos dizer, em terceiro lugar? Coloca-se quando eu falo sobre mudança de funções. Por que motivos e em qual motivos os direitos fundamentais sociais ingressaram no texto a partir das constituições estaduais depois da Segunda Guerra Mundial até a Carta dos Direitos Fundamentais, que foi explicada ao professor Hoffman há uns instantes. Mas isso não é apenas isso. Em quarto lugar, tenho que lhes explicar que eu não é que eu tenha mentido, mas nós temos algo assim como direitos fundamentais sociais na Constituição, mas os denominamos de outra forma. Ou seja, esses equivalentes funcionais, nós temos que encontrá-los. E, ao final, fica a pergunta qual função os direitos fundamentais sociais podem exercer no moderno Estado Constitucional sob a influência do direito europeu? Para o primeiro ponto, por que nós temos dificuldades com direitos sociais fundamentais e por que eles são um desafio? Há dois motivos essenciais. O primeiro ponto, na Alemanha, nós temos uma dogmática muito refinada para examinar direitos fundamentais como direitos de defesa contra o Estado. O Sr. Hoffman já mencionou o campo de defesa, as limitações e alguma coisa que vocês já devem conhecer. Eu, em São Paulo, encontrei uma tradução dos direitos fundamentais de Alexi. Acho que essa dogmática é algo claro. Nós não temos uma dogmática clara, comparável a essa, para falar num direito social fundamental. E eu entendo os direitos sociais fundamentais. no que segue, como possibilidades de exigir um tribunal um serviço social. Por exemplo, no direito fundamental de defesa, temos que verificar a proporcionalidade referente a determinadas proibições. Existe um conceito contrário, ou seja, do limite mínimo. O Estado oferece serviços demasiado reduzidos, mas não temos ainda critérios claros para fazer uma linha divisória que fosse pelo menos tão clara quanto a dos direitos de defesa. O segundo problema é a relação entre direitos fundamentais sociais e direitos de defesa quando eles colidem entre si. Isso já apareceu. Quando eu garanto direitos sociais fundamentais, preciso me perguntar quem deverá cumprir com essas promessas. Se for o Estado, não há problema. Mas é problemático numa situação como a que se vive hoje na Grécia. Mas quando são outras entidades privadas que cumprem com direitos trabalhistas, direito a um emprego, ou seja, oferecer um emprego e exercê-lo, a pergunta é qual é a relação entre os dois direitos, qual é a relação entre o direito do empregado a partir da carta diante dos direitos do empregador. Para solucionar esse conflito, sim, em geral, resultar em soluções complicadas, isso se transforma num imenso desafio. Mas, com isso, diante dos fatos, o que nós temos em direitos fundamentais sociais relevantes no direito alemão? Eu quero explicar isso em três passos. Encontramos muitos direitos fundamentais sociais nas constituições estaduais alemãs, mas praticamente nada na Constituição Federal e na Carta dos Direitos Fundamentais há um espaço muito grande para esses, como o professor Wolfgang quer dizer. Vamos falar nas constituições estaduais. Vou citar dois exemplos, Baviera e Ressé, Ambas escritas em 1946, imediatamente após o final da Segunda Guerra Mundial, antes da Constituição Federal Alemã. A Constituição Federal Alemã é de 1949. Vocês vão ver que isso faz uma grande diferença. Se vocês observarem a Constituição da Baviera, vocês todos devem saber que a Baviera é considerada na Alemanha como um castelo, um bastião dos conservadores. É o chamado Estado Negro, por causa de que o negro é acordo do Partido Democrático. Mas fala em direito ao trabalho e também direito a uma moradia decente e também os direitos que a economia serve primeiro ao bem-estar comum, a cuidar das necessidades sociais e depois, a partir daí, existe liberdade de contrato. Talvez vocês saibam que na crise bancária, também bancos estaduais da Baviera tiveram um papel de primeira linha que parecia que não respeitavam a responsabilidade da Constituição da Baviera. A mesma coisa ocorre em Hesse, segunda, mais antiga. Também fala em direito ao trabalho e, o professor Wolfgang já mencionou, em Hesse existe uma proibição absoluta de lock-out. Ou seja, os empregados podem fazer greve, mas os empregadores não podem fazer no lock-out. É uma posição muito clara. Eu tirei esses dois exemplos, mas isso vale para praticamente todas as Constituições estaduais anteriores à Constituição Federal, que encontramos neles esses direitos sociais fundamentais, pelo menos formulados como pretensões. Depois da reunificação da Alemanha, em 1990, também existe isso numa outra Constituição estadual. em contraste marcante diante disso, a Constituição Federal não fala em direitos sociais fundamentais. Pode-se ver duas exceções que já foram mencionadas. Existe a possibilidade das mães pretenderem proteção e existe a possibilidade de pretender liberdade de associação. a partir do golpe pode-se deduzir um direito à greve. A Constituição Federal alemã não diz mais nada, limitando-se aos direitos fundamentais como direitos de defesa, ou seja, os clássicos direitos liberais, liberdade de imprensa, liberdade de associação, etc. Quanto ao terceiro ponto, já tudo foi dito. em diferença contrária, muito clara, a carta é muito ampla no seu enumeração de direitos sociais, porque parte de princípios totalmente diferentes. Por que que isso é assim? Por que que as Constituições estaduais têm muitas e três anos depois na Constituição Federal nada e depois cinquenta anos mais tarde um catálogo muito amplo na carta? Quanto ao primeiro ponto, veremos algo que pode ser surpreendente. O primeiro ponto tem alguma coisa a ver com religião. Tenho que explicar. A Constituição estadual é compreensível só como algo uma reação muito violenta, uma relação religiosa contra o nacionalsocialismo, o que não tem muito a ver com o direito puro. Em segundo lugar, vocês vão ver que a Constituição Federal renuncia conscientemente às eras fundamentais sociais, porque ela é criada durante a Guerra Fria entre a Leste e o Oeste. E vocês poderão ver que a carta dos direitos fundamentais se posiciona numa questão discutida e que tem mais caráter simbólica no tempo do neoliberalismo. Vejamos cada um dos pontos. Se vocês observam as Constituições de após-guerra que contêm direitos sociais fundamentais e depois como dizer olham o mapa das confissões das religiões na Alemanha, vocês poderão verificar que aquela Constituição estadual que contém direitos fundamentais sociais, com uma exceção, surgiram nas regiões alemães marcantemente católicas. Uma exceção, com uma exceção, esses direitos fundamentais sociais são fruto da doutrina social da Igreja Católica. Por quê? No título eu mencionei em Renascimento do Direito Natural, Renascimento do Direito Natural. Isso é algo em que se pode denominar os 15 anos imediatamente posteriores ao final da Segunda Guerra Mundial. No pano de fundo existem os horrendos crimes do nacional socialismo e naquele tempo se dizia esses crimes só foram possíveis porque juristas assim chamados positivistas e aplicaram o direito criado pelos nazistas sem discutê-los. Justo diante disso deixamos deixar o lado positivista de lado e temos que partir do teor do conteúdo do direito que tem que ser justo. e a única doutrina que temos na disposição é a doutrina social da igreja e a doutrina do direito natural criada pela igreja. Na verdade ela estava sendo uma lenda do positivista porque a bem dizer tudo isso não é muito correto. É correto que os nazistas criaram leis criminosas e que também as aplicaram. Na sua maior parte usaram direito existente de uma outra forma. E as ideias próprias dos assim chamados direitos socialistas sobre raças sangue tem algo a ver com direitos naturais. Se nós achamos que hoje é isso errado em 1925 as pessoas pensavam desse jeito. Por isso em todas as constituições estaduais com maioria católica vocês veem eu também as listei existe uma ordenação de vida que parte de direitos sociais fundamentais é importante que isto está incluído num sistema que na verdade não pensa a partir do indivíduo mas sim da comunidade. Exemplo a doutrina natural social da igreja ou desde seu início início nós dizemos hoje quando falamos em direito fundamental eu tenho direito fundamental propriedade esse direito fundamental pode ser atingido em prol do bem comum a doutrina social de igreja falou diferentemente eu tenho direito à propriedade na medida em que isso serve ao bem social ou seja eu tenho direito à minha propriedade se através disso trabalho em torno do bem do bem comum a partir disso também posso criar um direito ao trabalho porque para o bem comum é necessário que haja trabalho ou seja os direitos fundamentais sociais são partes de um sistema de regras muito mais complexo e agora temos que nos perguntar no fim se esse sistema de regras foi levado a sério a minha tese é não esse complexo sistema de regras no seu cerne é um discurso simbólico sobre o valor que a igreja deveria ter na sociedade sei que haverá gente que discordará comigo mas é indiscutível quanto ao segundo ponto por que que se renuncia em 1949 na criação da constituição federal alemã aos direitos fundamentais sociais há dois motivos um é insuspeito outro não o ponto insuspeito é que a constituição federal de início deveria ser uma constituição provisória você sabe que esse provisório esse caráter provisório vale até hoje a gente convive com essa constituição provisória até hoje e podemos ter e em segundo lugar na constituição federal conscientemente há um afastamento de tudo que tem um cheiro de socialismo o que há por trás disso é que já surge o conflito leste e oeste dos Estados Unidos contra a União Soviética mostra-se que no chão alemão surge um segundo estado alemão socialista que contém exatamente todos os direitos fundamentais sociais e evita-se cuidadosamente qualquer coisa que possa se parecer com o que ocorre no estado socialismo por isso em 1949 a limitação que é imaginável nessa situação eu devo adicionar eu mencionei a constituição do estado de Hesse é uma exceção porque é a única constituição alemã que se refere a uma proibição do local que vem da ideologia socialista mas veja bem como próximo estava esse socialismo da doutrina social da igreja e a carta dos direitos fundamentais se vocês acompanharam a discussão no momento quando se criou essa carta europeia não se tratava tanto da regulação em detalhes que estava fora de discussão o senhor Wolfgang onde escreveu a grande discussão foi que tipo de modelo social nós queremos ter para reger a nossa vida aqui houve dois modelos o ângulo americano de uma economia de mercado irrestreta que exerce uma pressão maciça no sentido de restringir os direitos dos trabalhadores a impressão era então a seguinte rebaixando-se os salários a economia vai ter um desempenho melhor aí houve uma outra tendência que veio mais da França nem tanto da Alemanha a carta foi compreendida como uma barreira de proteção que aposta mais em solidariedade em mercados fortes e que aposta também naquilo que nós da Alemanha denominamos economia social de mercado mas isso na soma das observações resulta na minha tese em todos esses casos não se discutiu sobre direitos fundamentais sociais enquanto direitos sociais cobrava esperante os tribunais muito pelo contrário os direitos fundamentais sempre cumpriram outra finalidade eu como convidado não tenho o direito de dar 10 conselhos aqui mas pensem criticamente sobre como se pode pensar hoje sobre direitos fundamentais de natureza social com isso eu chego ao meu último tópico até que ponto nós temos algo como direitos fundamentais sociais na lei fundamental alemã na construção alemã antes de entrar na discussão desse tópico eu gostaria de dizer que direitos fundamentais sociais não são direitos tipificados na construção muito pelo contrário são normas que foram desenvolvidas pela jurisprudência mais uma vez eu vou subdividir as minhas considerações em três subtópicos primeiro eu falarei sobre as pretensões de direitos derivadas depois eu falarei sobre a dignidade humana como um mot passepartout social e por fim eu falarei sobre o tratamento isonômico concebido como direito ao cumprimento de uma prestação dada subtópico primeiro pretensões derivadas ao cumprimento de obrigações aparecem no direito alemão assim por exemplo no direito à livre escolha do lugar no qual uma pessoa quer estudar ou fazer um curso profissionalizante houve uma briga sobre se o estado deve disponibilizar vagas para estudantes de medicina por exemplo qualquer pessoa que estuda medicina teria o direito de estudar bem claro é muito mais caro formar médicos do que formar juristas sempre é relativamente barato formar juristas médicos isso é muito caro exige muito mais já o tribunal constitucional federal decidiu por uma solução média intermediária disse não nem todas as pessoas têm uma pretensão de direito claro atrás disso está o argumento quem deve pagar por tudo isso quem deve custear a formação profissionalizante o tribunal constitucional federal disse o seguinte no momento em que o estado cria vagas para estudantes no caso de medicina o indivíduo tem uma pretensão de direito derivada a ocupação dessas vagas por isso nós temos uma jurisprudência que verifica para ver se no laboratório da universidade que tem 31 vagas não cabe uma 32ª vaga no momento em que as vagas existem existem as possibilidades da pessoa obter uma vaga mas não existe a pretensão de criar a vaga enquanto tal o segundo subtópico é a dignidade humana entre mentes reconhece-se que segue da dignidade humana em combinação com o princípio do estado de bem-estar social que o indivíduo tem direito a um mínimo de sobrevivência compatível com a dignidade humana o professor já falou disso com relação ao plano do direito comunitário a primeira vista o assunto parece não ser controvertido qual é o problema o senhor o orador que me precede já disse que isso de fato depende da capacidade contributiva distributiva do estado em questão então por um lado nós dizemos a dignidade humana é algo absoluto a dignidade humana é o único direito fundamental que não comporta nem uma restrição mas nós combinamos isso com a pergunta por algo relativo a saber quanto dinheiro o horário dispõe o segundo o segundo problema é que muitas vezes direitos os tribunais administrativos alemães decidem se o indivíduo tem direito a comprar tênis a receber tênis com certeza sim mas será que tem direito a tênis de marca porque a criança poderia ser discriminada na escola por não ter um tênis de marca tivemos uma longa discussão sobre isso se da dignidade humana segue se o índice o cidadão pode receber a expensas do estado um televisor a cores ou um televisor preto e branco hoje provavelmente a discussão seria diferente incluiria computadores então a dignidade humana como princípio constitucional supremo de repente se vê reduzida a um tamanho muito miúdo no fundo os tribunais de contencios administrativos não tem mais critérios para saber como decidir as questões que lhes são submetidas o último subtópico com isso chego ao fim da minha conferência o princípio da igualdade entre mentes também leva em uma pretória de casos a uma situação na qual o cidadão pode fazer valer o cumprimento de uma pretensão de prestações assim por exemplo os parceiros em uniões conjugais são favorecidos assim o marido ou a mulher podem comprar uma casa sem que o estado avance agora a pergunta que se colocou foi se isso também vale para as uniões homoafetivas o tribunal constitucional federal alemão decidiu que isso seria contra o princípio da igualdade se a gente aceita isso com com os justiços de um casamento normal mas não com uma união homoafetiva poderíamos dizer agora bem ou fazemos isso com todos os casais ou não fazemos com nenhum casal acontece que a desigualdade que surge na Alemanha costuma ser resolvida a medida em que se estende então segue do artigo 3 da constituição alemã também uma pretensão de direito ao cumprimento de determinadas prestações por parte do estado com isso eu chego ao fim creio que os últimos três exemplos ilustram que existe de início uma necessidade jurídica de direitos fundamentais eu creio que os exemplos antes mencionados ilustram mais que além disso existe algo como uma pretensão de natureza emocional ou uma demanda emocionalmente fundamentada de direitos fundamentais por direitos fundamentais enquanto expressão simbólica do fato de que a sociedade funciona de forma solidária de que os andares de cima da sociedade não se desacoplem os andares de baixo não suportando mais as cargas e impedindo que os andares de baixo se desacoplem não se beneficiando mais de prestações do estado de bem-estar social o que me parece ser ainda mais importante nessa premissa os direitos fundamentais sociais ainda cumprem uma função importante no estado de bem-estar social europeu devemos no entanto considerar que o dimensionamento concreto dos nossos direitos entre mentes é decidido na Europa a razão pela qual os direitos fundamentais europeus antes explicados pelo meu colega Wolfgang sem dúvida são mais importantes do que o resultado relativamente modesto do exame da lei fundamental alemã que foi objeto da minha conferência agradeço de coração pela atenção que me foi dispensada muito bem com essa primeira explanação do professor Fábio queria parabenizá-lo pela explanação nós poderemos ter condições agora de fazer uma comparação do direito constitucional especialmente dos direitos sociais brasileiros e a memória também europeia eu gostaria de desejar um gostar do professor Fábio e do professor Hans aqui no Brasil o professor Fábio apontar o apoio entre os bastidores a primeira vez que vier no Brasil espero que retorne para a melhor com as melhores interesses possíveis de todos os brasileiros assim que a gente haja o trabalho muito obrigado agradecemos nossas fronteiras estão abertas para o crime organizado o analista tributário pode reforçar a fiscalização e evitar que as armas cheguem até os criminosos a gente não 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 Legenda Adriana Zanotto 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 O afastamento do analista tributário da fiscalização facilita a entrada de produtos piratas no país. A Receita Federal precisa dar uma resposta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O controle de nossas fronteiras exige a presença de mais analistas tributários. A Receita Federal é do Brasil. Legenda Adriana Zanotto É, a história continua, assim como nossa luta em defesa da reforma tributária e da justiça fiscal. Simpro faz 20 anos, Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto